A crônica de hoje dos nossos correspondentes é sobre a belíssima Buenos Aires. Vamos conhecer um dos bairros mais charmosos da capital argentina. Recoleta. O nome vem dos franciscanos descalços, recolhidos no convento construído no século XVIII. Mas de despojado este bairro não tem nada. Pelo contrário, é o retrato da aristocracia da época. Bem que eles tentaram trazer Paris para cá. E muita coisa veio mesmo. A arquitetura com certeza. O Palácio de Rô, neoclássico, virou hotel. Assuntuosa mansão do século XIX, hoje é o Jockey Club. O cemitério é uma das maiores coleções de arte funerária do mundo. É o último endereço de ricos e famosos como Evita Peron. Arroio 1130. A Embaixada do Brasil. Palácio Pereda. Vamos conhecê-lo. Olá. Obrigada pelo convite. A entrada foi feita para desembarque de carruagens, explica o ministro Pedro Volni. O Palácio é uma réplica do Mousset Jaquemar André de Paris. Esse é só o hall. As curvas da escadaria. O corrimão de bronze. O Palácio original era revestido de mármore. Aparentemente, esse aqui também. Mas, na verdade, não é mármore. É imitação. Uma técnica chamada estuco. Arte que poucos dominavam. E os artistas foram importados da Itália. Tantos detalhes que o olhar se perde. O salão parece estar de cabeça para baixo. Tudo suspenso. São os equilibristas do artista catalão José Maria Certe. Tecido vermelho. Madeira. Cristais bacará. E lá no alto, a teia de aranha nos mesmos tons. Mimos do dono do palácio. Um médico fazendeiro que, em 1935, hospedou Getúlio Vargas. Foi Vargas, aliás, quem arrematou o imóvel com tudo o que tinha dentro. E o que dizer da sala dourada? Outros instrumentos decoram a sala de música. Até quem não vê por dentro se orgulha de saber que esse palácio francês, na Argentina, é brasileiro. Morram de inveja, né? Esse é nosso. Morram de inveja. 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 A CIDADE NO BRASIL